Olá pessoal, eu sou o Hétor e este é o seu canal. Vamos seguir a sugestão do nosso amigo Leandro, que pediu para falar sobre o cometa Halley. Na verdade, eu estava esperando o cometa passar para falar dele, mas vamos ao vídeo. Todos os dias nasce um homem, mas em 1656, nasceu um homem que ficaria conhecido por toda a história da astronomia. Era o Sir Edmund Halley. É esse da foto. Edmund cresceu, ficou inteligente, aprendeu a fazer duas coisas. Uma era estudar cometas e o outro era fazer caixinhas. Halley ficou intrigado com a órbita de um cometa. Não era quadrado, nem círculo. Era uma elipse, tinha eixos, tinha excentricidade, tinha foco, tinha distância focal. Era uma elipse. Edmund comparou as descrições de um cometa descrito por antigos astrônomos e percebeu que um determinado cometa mantinha uma certa periodicidade. Era um cometa periódico e brilhante. Em 1705, Edmund, munido de uma pena em um papel, e começou a fazer o que mais gostava, cálculos, e calculou que aquele cometa ia voltar. Voltaria em 1758. Cheio de expectativas, Edmund ficava ansioso para ver o seu curioso cometa voltar. E voltou mesmo, mas Edmund Halley nada viu. Em 1742, o jovem astrônomo já tinha batido as botas. Em 1758, astrônomos do mundo inteiro esperavam o cometa ainda sem nome para verificar se a previsão de Halley estava certa. A previsão estava certa. O cometa não reapareceu em 1758. Mas no ano seguinte, o cometa previsto, Edmund Halley, voltou. Passou pelo céu. Brilhante. Exibindo sua cauda de gases e poeira. Todo prepotente. A culpa do atraso da volta do cometa foi graças à força gravitacional de Júpiter que arrastou o cometa alterando sua órbita. Cuidado, cometas. O Sol oferece risco às suas vidas. E Júpiter também. Em 1994, o cometa Soymacher-Lev-9 foi tragado pelas potentes forças gravitacionais de Júpiter que o partiu em pedaços e o devorou inteirinho. Halley nunca viu sua previsão se tornar realidade, mas estava certo. O cometa passou a ser chamado de cometa P1 Halley. Esse P é de periódico, pois foi o primeiro cometa periódico a ser conhecido. Periódico são os cometas que voltam em um determinado período. Sua periodicidade é de 74 a 79 anos. Então a cada 74, 75, 76, 77, 78, 79 anos você pode ver o cometa. Se não bater as botas antes. Eu já falei que Halley gostava de fazer duas coisas? Era mais pura brincadeira. Brincadeira para descontrair. Na verdade, o astrônomo caçador de cometas gostava de outras coisas interessantes. Halley foi pioneiro na compreensão das marés. Era encanado com a cartografia, navegação naval, movimentos estelares. Propôs que a Terra tinha o mesmo tamanho que os demais planetas internos. Tirando Mercúrio, Halley quase acertou. O que foi muito louvável para a época. Veja como o cometa Halley é. Antes dele, nenhum cometa era visto, a não ser a coma. Que nada mais é do que a opaca nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo do cometa. Com Halley foi diferente. Em 1986, a última vez que o cometa Halley deu as caras por aqui, a sonda espacial Giotto teve audácia de ir até o cometa do finado Sir Edmund e fotografar o dito cujo. Fotografou o núcleo do cometa. Confiantes da previsão de Edmund Halley, foi possível essa incrível missão e astrônomos do mundo inteiro puderam dizer Eu vi, eu vi, eu vi. Viu o que, homem? Eu vi o núcleo de um cometa. Mas fotografar um cometa não é tão fácil assim. A sonda Giotto não apenas viu o cometa, foi lá e fotografou o cometa. Essa imagem é resultado da composição de centenas dessas fotos. É assim que se fazem essas imagens. Halley foi o primeiro cometa a ser estudado em detalhes, devido à missão das sondas de Oto, que forneceu os primeiros dados à estrutura do núcleo, bem como o mecanismo da cabeleira e cauda. O cometa Halley, assim como os demais cometas, fazem um verdadeiro tour pelo sistema solar, se aproximam do Sol e voltam de onde vieram. É um ciclo contínuo pelo espaço. Suas órbitas são muitas acentuadas elipticamente. E quando se aproximam do Sol, ficam mais velozes. Conforme a lei de Kepler, os corpos varrem áreas iguais em tempos iguais, mais próximos do Sol. Essas áreas são maiores. E para vencê-las em tempos iguais, o cometa precisa dar aquela acelerada. Com Halley não é diferente. Ao se aproximar do nosso astro-rei, o cometa que eu não vi em 1986, lança-se gelo e pedra para o espaço, dando origem a uma cauda visível juntamente com a coma. Esses dejetos lançados para o espaço, traça uma trilha de sujeira que tem a missão de ficar por onde foi lançada. Quando a Terra passa entre esses detritos, dá-se origem às famosas chuvas de meteoros. Lindíssimos espetáculos para poucos espectadores. Somente os mais persistentes podem ver, e os menos bocejadores. No caso do cometa Halley, podemos nos lembrar dele pelo menos duas vezes por ano, uma em maio, que é quando temos a oportunidade de ver a chuva de meteoros Eta Quaridias, ou Eta Quaridas, e a outra é em outubro, quando temos a chuva de meteoros Oriônidas, ou Orionidas. É isso que acontece. Quando o cometa vem e passa, ao se aproximar do Sol, começa a se decompor, isso mesmo, deixando um grande traço de detritos em sua órbita. São milhares de detritos do tamanho de grãos de poeira, e é por isso que vemos essa chuva longe da iluminação artificial. Não somente luz artificial, a própria luz da lua é suficiente para impedir de vermos esse fenômeno, que chamamos de chuvas de meteoros. Os detritos podem ser também grandes o suficiente para riscar o céu noturno com imensos pólidos, sem, no entanto, trazer perigos para nós, pois somos protegidos pela atmosfera terrestre. Os detritos, ao entrar em contato com a atmosfera, entram em atrito e começam a aquecer. Aquece muito, pegam fogo, riscando o céu. E vemos, portanto, o meteoro ou a chuva de meteoros, se forem muitos. O planeta mais sortudo para se ter muitas e muitas chuvas e meteoros é Mercúrio. Devido a sua posição orbital privilegiada, estando mais próximo do Sol, tem a grande vantagem de passar por mais rastros deixados pelo cometas. Seu cometa se decompõe e lhe deixará de existir? Sim, um cometa pode sim deixar de existir, dependendo do seu tamanho e composição. E é composto por gelos voláteis como a água, dióxido e carbono e amônia. Contém também poeira cósmica. Esse gelo é sublimado pelo Sol ao se aproximar dele. Sublimagem é a passagem do estado sólido para o gasoso. O cometa C2017S3 fugiu da visão do telescópio Sorro e das sondas solares Téreo A. A probabilidade é que o cometa foi totalmente sublimado pelo Sol. É, cometas, cuidado com o nosso Sol, destruidor de cometas. O cometa Halley resiste a essa destruição cometária pelo Sol. A cada 76 anos, em média, ele volta e assusta os moradores da Terra. Assusta devido ao pouco conhecimento que o povo tem de cometas. Se nos dias atuais, qualquer aviso de cometa que vai passar, mesmo sem ser visível, já causa alvoroço. Imagine em 1910, ou 1835, ou ainda em 1759, ou em 240 a.C., nem se fale. O cometa Halley ainda resiste a destruição pelo Sol, pois contém pouco gelo e grande parte da sua superfície é formado por materiais não voláteis em poeira cósmica. Estimativas sugerem que o cometa Halley vai persistir por cerca de 10 milhões de anos. Vai conferindo aí. Se não durar 10 milhões de anos, registre nos comentários. Eu vou bater as botas. Mas no YouTube, não. Por que o cometa Halley é tão famoso? Se houve outros cometas bem mais visíveis no céu? O cometa Halley é o único que pode ser observado por toda uma geração. Todos têm uma oportunidade de ver o cometa. Pelo menos na teoria. Em 1986, eu não vi o cometa. Na época, eu não entendia nada de constelações, e hoje eu sei que procurava um cometa no lugar errado. Com uma magnitude acima de 4, o cometa Halley, em 1986, passeava pelo norte e celeste. Enquanto eu procurava bem no alto, onde chamamos de Zenit, mas o Halley Mop eu via todos os dias a oeste. Esse valeu a pena e não teve atenção merecida pela mídia na época. Talvez pela decepção da aparição do cometa Halley, enquanto muitos acreditavam que houve um grande cometa arriscando o céu com sua magnífica cauda. O que era possível de ver era apenas um ponto de luz borrado. O cometa Halley possui uma órbita grandemente elíptica com excentricidade de 0,967. Excentricidades variam de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, a elipse mais se parece com um círculo. E quanto mais se aproxima de 1, mais se parece com uma elipse. Elipse com excentricidade 0 é um círculo perfeito. Agora, com excentricidade igual a 1, é uma elipse perfeita. Daí concluímos que todo círculo é uma elipse, mas nem toda elipse é um círculo. É, eu confundo mesmo, mas é mais pura verdade. Halley é um cometa periódico de curto período. Cometas de curto período são cometas com órbitas de até 200 anos. Há cometas com órbitas de milhares de anos. Cometas de curto período de até 20 anos são vistos perto da eclíptica. A linha imaginária do céu por onde passa o Sol, a Lua e os planetas, com inclinações de 20 a 30 graus ou menos, e são chamados de cometas Júpiter, JFC, Júpiter Family Comets. Cometas da família de Júpiter e cometas de curto período de 20 a 200 anos são vistos com inclinação com a eclíptica de 0 a 90 graus. São chamados de cometas do tipo Halley, HTC, Halley Type Comet. Cometas do tipo Halley. Cometas da família Júpiter são originados do cinturão de Kuiper e cometas tipo Halley são originados mais longe, na nuvem de Orch. Hoje, o cometa Halley vagueia em sua longa órbita a velocidade de 1.126 km por segundo e está 35 vezes mais distante que a Terra está do Sol, ou seja, pouco mais de 35 unidades astronômicas da Terra. Sua alta magnitude de 25 longe do Sol e praticamente sem reflexão da luz impede de vermos o cometa até mesmo pelo telescópio. Repousando na consideração da hidrafêmea, o cometa promete em 2061 uma magnitude próxima a 2, com grandes chances de ser visível pela manhã em praticamente todo o planeta Terra. O mais famoso dos cometas não é o mais visível. Podemos ainda ter surpresas desse céu espetacular. Talvez antes do Halley ainda teremos um grande cometa pairando nas nossas noites escuras, com boa visibilidade e todos podendo ver. Para ver um cometa que seja suficientemente visível, não basta ficar cochilando e achando que de repente aparece um cometa. Quando viu o cometa Halley Bop, ele não mostrou presença, e todos os dias ele estava lá, no oeste, assim que o Sol se punha. Ele mostrava sua cauda. Era pálido, mas grande. Era silencioso, mas perfeitamente visível. Muitos não viram. Não viram porque não ficaram sabendo, e apenas olhando para o olhar, não percebiam que era um cometa. Talvez a falta de atenção. Poderia parecer que o cometa era apenas uma mancha do céu. Uma nuvem, talvez. Então, para ver um cometa, você tem que ficar de butuca. Fique de butuca. Esse foi o vídeo do cometa Halley que eu fiz para você. Espero que tenha gostado e deixe aquele seu poderoso like. Inscreva-se nesse canal se já foi inscrito. Não precisa se inscrever de novo, mas se quiser, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri